Fala, gateiros e gateiras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou fazer a avaliação da ração Nutrilus Pro para gatos, tá? Uma atualização, já tem um vídeo sobre ela aqui no meu canal, mas tem 3 anos esse vídeo. Então eu tô fazendo essa atualização pra vocês. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, porque aqui você é acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, a ração Nutrilus Pro, né? Já tem um tempo aí que ela está no mercado, mas ela é uma ração exclusiva de site, tá? Você não encontra ela em pet shops físicos. No meu site, na minha lojinha, a gente tem a Nutrilus, tá bom? Ela até tá com promoção lá atualmente de 20%, então ela custa o saco de 10kg dela. É R$166, tá saindo a R$133, então tá bem barato, beleza? Ela é uma ração aí considerada prêmio especial, então uma categoria média aí, né? É o que ela promete ser. Então a gente tem a super prêmio e a categoria maior, prêmio especial média e prêmio ali a mais baixinha, né? Antigamente a gente tinha até estandarte, mas hoje em dia a gente não encontra mais ração estandarte assim. Estandarte era aquelas que você comprava granel, toda colorida, pior das que era R$2,00 o quilo. Hoje em dia não existe mais, graças a Deus, tá? Então a pontuação aí da Nutrilus Pro em uma avaliação minha, né? De até 12 pontos, ela tem uma pontuação de 8,75. Então não é uma pontuação ruim, mas também não é uma pontuação das melhores, é uma pontuação mediana, tá? Mas então nós temos que avaliar ela profundamente para ver se essa pontuação mediana é uma pontuação que ela pode ser utilizada ou se é melhor não usar, tá? Então vamos lá. Em relação à distribuição dela, ela tem por volta de 35% de carboidrato, 40% de proteína, 11,1% de gordura, 5% de fibras e 8,8% de minerais. Então uma distribuição clássico de prêmio especial, tá? Porque tem um carboidrato ali ainda elevado, né? Por volta dos 35%, mas o restante é ideal, é bom. Então a proteína conseguindo chegar nos 40%, a fibra acima de 4% e o mineral abaixo de 10%. Geralmente a distribuição de prêmios especiais é muito parecido com essa aqui, tá? Então no geral não é uma distribuição ruim, né? Vai pecar um pouco ainda nesse carboidrato elevado, mas pela categoria que ela se encontra e pelo preço dela, não está de tudo ruim, tá? Em relação aos pontos a se considerar dela, ela não tem a presença de uma carne em si, não é um ponto negativo, eu sempre falo isso. É algo que eu gostaria de ver, que eu gosto de ver, seria um plus, um bônus, algo a mais ali, né? Mas quando não tem, não é ponto negativo. Em relação às fontes de proteína dela, então, ela vai ter a farinha de vísceras de aves e o glúten de milho. Então ela não tem fontes ruins, né? Mas também não tem fontes das melhores. Quando eu falo ruim, não é tudo ruim, quando eu falo boa, né? Não é tudo boa. Então farinha de vísceras de aves é uma boa fonte de proteína, farelo de glúten de milho não é uma boa fonte de proteína para os gatos. Então ela tem uma fonte de proteína aí bem mediana, tal, que também não é um ponto tão positivo assim. Como fontes de carboidrato, ela tem o milho, o trigo e a soja. Então vai ter o ponto negativo da soja, que contém o fitoestrogênico alimentado a longo prazo, pode predispor o gato ao hipertireoidismo. Então também é um ponto negativo. Como ingredientes benéficos para a saúde do gato, ela vai ter a levedura de cervejaria, que vai trazer benefícios gastrointestinais. O óleo de peixe, que vai ser fonte de ômega 3, trazendo benefício para a saúde do pele e pele, anti-inflamatória, geral no corpo ali, saúde articular, neurológica, cardiovascular, enfim. A saúde geral do gato ali, eu julgo ser imprescindível e ela tem, então é um ponto bastante positivo. Pouco de beterraba, trazendo benefício gastrointestinal também. Zeólita e extrato de uca, também benefício gastrointestinal e as duas ali atuando na diminuição do odor das fezes, então ponto bastante positivo. Beta-glucanos, uma fonte de prebióticos muito, muito boa também, então outro ponto positivo aí. Então ela tem alguns ingredientes aí, uma boa quantidade de ingredientes que vai trazer uma saúde bem legal para o nosso gato. Tanto ali uma saúde geral como gastrointestinal, tem anti-inflamatórios, tem antioxidantes, então é bastante positivo isso. Ela tem L-carnitina, tem ômega 3 e 6, tem prebiótico, só não vai ter o probiótico, que é comum. Eu não julgo ser ponto negativo não ter probiótico, até porque é bem raro. Então ela tem a L-carnitina, trazendo ali o controle do peso do gato, ajudando ele a manter peso ou perder peso caso ele precise. Também trazendo uma saúde cardiovascular. Tem o ômega 3 e 6, que eu já mencionei os benefícios dele. E tem os prebióticos, trazendo os benefícios gastrointestinais. Tem BH e BHT ainda, então ainda possui os conservantes artificiais, o que é um ponto negativo. Não tem corantes e paletabilizantes, ponto positivo. E tem transgênicos. Eu no geral não considero transgênicos um ponto negativo assim, tá? Tendo em vista que a gente não tem estudos de longo prazo demonstrando efeitos negativos da alimentação com transgênicos. Mas se você aí que está assistindo considera um ponto negativo, saiba que ela tem. Então qual que é a minha opinião geral sobre ela? Dentre as prêmios especiais, nós temos prêmios especiais melhores do que ela, tá bom? Só que pelo preço dela, ela não está de tudo ruim, tá? Porque 10 quilos, 166 reais é um preço aí até barato. Óbvio que existem mais baratas, mas aí a qualidade vai ser assim. Nem recomendo que dê, né? Mas pelo preço dela, ela tem uma qualidade até interessante. A gente tem prêmios especiais melhores do que ela, tá? Mas essas prêmios especiais que são melhores do que ela também vão ter um preço mais elevado. Mas, por exemplo, a Qualiday tem um preço um pouquinho só mais elevado do que ela. Às vezes você até consegue achar com esse mesmo preço, né? E a Qualiday, ela tem aí uma ótima qualidade e é aí uma prêmio especial, tá? E consegue ser melhor do que a Nutrilus Pro. Mas, né, apesar dela ter alguns pontos negativos, ela não é de tudo ruim. Então, ela vai ter aí sim o conservante artificial, vai ter aí, né, a soja e vai ter o carboidrato um pouquinho elevado. Mas ela também tem vários ingredientes benéficos, tá bom? Então, assim, Tiago, eu dou ela por conta do preço, porque é o que o meu gato aceita. Ele não aceita muito bem outras rações. Pode ser dado, tá? Pode ser dado. Agora, Tiago, vi uns vídeos seus, vi algumas rações com o mesmo preço que ela, né? Rações melhores aí. Tenta dar pro seu gato, tá? Tenta dar se ele aceitar. O preço é muito parecido, né? Vale a pena você pagar um pouquinho mais por uma ração melhor. Tá, mas agora, não aceitou, o preço talvez tá um pouco elevado pra você. A ração que o seu gato aceita, né? O preço acaba sendo um pouco mais elevado do que ela e ela, ele aceita bem. Então, tem várias variáveis aí, tá bom? Recomendo que você, existem melhores, né? Como eu estou falando aqui, existem melhores do que ela. E eu recomendo que você dê elas e procure elas, tá? E veja se o seu gato aceita bem. E se você tem condição de fornecer elas. Mas agora, não tem, seu gato não aceita. Seu gato aceita essa daqui, né? E você tá querendo dar ela, pode ser dado, tá bom? Apesar de alguns pontos negativos, ela não é de tudo ruim, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet. Onde você pode comprar qualquer tipo de produto pro seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição. Peço que você me dê uma preferência, porque assim você tá contribuindo e muito. É um trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.